Música Vocês sabiam que existe uma expressão para quando se é descoberto algo novo? Eu sei que muitos de vocês já ouviram a palavra Eureka. Isto é, essa exclamação de alívio e felicidade pela descoberta de algo novo. Uma ideia inusitada, brilhante. O mais engraçado é que esse momento vem em horas inusitadas. O meu, por exemplo, foi quando eu estava apenas no ensino médio. Na melhor aula do dia. Aquela em que todos os alunos ficam aguardando para acontecer. E que todo mundo acaba se divertindo no final. Isso mesmo, a aula de química. E eu estava aprendendo sobre um assunto hilário, chamado radioatividade. Isso, eu estava aprendendo sobre bombas nucleares e possíveis guerras mundiais quando eu ouvi o meu professor comentar a respeito da energia nuclear. Vocês podem estar pensando que é algo perigoso. E com certeza tem razão. Mas na minha cabeça só passava um pensamento. Plantinhas. Exatamente. Eureka. Foi aí então que surgiu o meu projeto sobre as células combustíveis microbianas. Calma, não se assustem. Eu sei que o nome pode parecer complicado. Mas na verdade é algo muito divertido. E para eu explicar para vocês, nós vamos fazer uma pequena viagem ao tempo. Mas antes disso, eu quero explicar o porquê o meu projeto tem uma relevância no cenário global atual. De acordo com o Banco Mundial, mais de 800 milhões de pessoas não têm acesso a uma fonte confiável de energia. Isso mesmo. Essas famílias ao redor do mundo têm que usar fontes de energia que são ineficazes para iluminar suas casas. Como tochas, velas e luzes a óleo e a gás. Essas luzes, além de serem ineficazes, elas causam poluição ao meio ambiente e também geram toxinas que prejudicam a saúde da família. Pois soltam gases tóxicos. Bom, tudo isso que eu falei são pontos negativos. Então, para o meu projeto, eu tive que reverter essa situação e pensar em pontos positivos que seriam contrários aos que eu acabei de citar. Para isso, eu pensei em uma luz que seria acessível a todos, segura dessas toxinas e também não poluente ou menos poluente possível. Com isso, eu desenvolvi o meu projeto. Agora que vocês entenderam por que ele é importante, nós vamos fazer aquela pequena viagem ao tempo que eu falei para vocês anteriormente. Para isso, eu preciso que vocês mentalizem uma máquina do tempo. E nós vamos entrar nela e viajar diretamente para a aula de Biologia. Agora, imaginem vocês entrando na sala de aula, todos felizes e contentes, até que vocês dão uma pequena olhada para a lousa. Ela está cheia de desenhos estranhos, fórmulas e números. Biologia não eram só plantinhas e bichinhos? Calma, vamos pensar novamente. Quero que vocês olhem mais fundo dessa vez. Procurem qualquer palavra que vocês conseguirem. Foto, fotossíntese? Eu acho que essa dá para a gente trabalhar. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra em algum momento da vida de vocês. Vamos entender o que ela significa e qual a sua importância? Fotossíntese é, na verdade, a produção de alimento da planta. Calma, vou explicar isso com mais detalhes para vocês saírem daqui sabendo exatamente o que é isso. Vamos imaginar que a nossa plantinha vai pegar... Ah, um detalhe. Para a fotossíntese acontecer, a planta tem que ser clorofilada. O que é isso? Basicamente, a planta tem que ser verde. Agora que entendemos isso, vamos lá. Então, a nossa plantinha vai pegar água, luz solar e dióxido de carbono, que está presente no ar. Ok? Com isso, ela vai gerar o seu próprio alimento. Ela vai fazer uma transformação e conseguir se alimentar. Esse alimento nós vamos chamar de matéria orgânica. Combinado? Essa matéria orgânica, na verdade, metade dela é jogada fora. E, na verdade, o meu projeto entra nessa matéria orgânica que é excretada. Porque dentro dela existem várias bolinhas cheias de energia. E essa energia é que nós vamos utilizar para gerar energia elétrica. Então, o meu projeto, na verdade, é uma ferramenta para capturar essas bolinhas energéticas que a matéria orgânica solta. Então, entendido? Após muitos estudos, principalmente o da doutora Marjolin Helder, eu consegui desenvolver uma ferramenta de captura e transformação dessa energia química, da fotossíntese, em energia elétrica, para o nosso uso diário. Legal, não é mesmo? Bom, com toda essa explicação, vocês podem pensar que o meu projeto está apenas no papel. Ou seja, na teoria. Mas, na verdade, após muitos estudos e utilizando como base um vídeo de Sabrina Mollers, eu estou trabalhando nele diariamente e consegui desenvolver um protótipo. Entretanto, estou modificando ele para trazê-lo de uma forma mais eficaz que atenda às demandas da nossa sociedade. Agora, eu gostaria de refletir com vocês algo muito importante. O propósito dessa palestra é chamar a atenção de vocês aos problemas do nosso mundo. Onde as ações humanas estão se tornando cada vez mais prejudiciais e abrangentes ao meio ambiente. E eu tenho certeza de que todos vocês cresceram sendo curiosos, questionando e refletindo sobre a vida e sobre os problemas ao nosso redor. Essa é a hora de vocês mostrarem as suas ideias e compartilharem comigo e com todos vocês nessa sala. Todos aqui podem ter e terão um momento de Eureka. E qual deles será a chave para um futuro melhor? Você já parou para pensar nisso? Obrigada.